Cara, eu tô até meio sem palavras diante dessa Ferrari 488 Pista Spyder aqui. Olha que espeque louco, cara. Olha que coisa diferente. Primeira coisa que eu preciso dizer, o carro não tá à venda, tá? Ele foi trazido aqui à externa pra fazer uma filmagem. Mas olha que loucura essa configuração do diálogo triplo-strato, que são três tons de amarelo, com os detalhes em Blue America, inclusive a fibra de carbono. Olha essa fibra de carbono azul, que obra de arte. Cara, que carro. Lembrando, versão semi-pista da 488, ou seja, um V8 Biturbo de 720 cavalos. E eu tô de cara com essa configuração, porque não acabou, tá? Olha esse interior no marrom, com os detalhes em amarelo, com banco concha em fibra de carbono e com detalhe em fibra de carbono fosca. Olha só. Mano, tô boquiaberto como esse carro tá especial. Olha isso. Olha o contraste do amarelo com essas faixas em azul e, como eu disse, com a fibra de carbono também em azul. Não tem. Quando o cara acerta no espectro de uma Ferrari, acerta muito. E essa aqui é um grande acerto.